Ora bem, de tempos a tempos, em Portugal vão acontecendo merdas que um gajo fica sempre do género. Porquê? Normalmente é com personagens diferentes, uma vez acontece com a Maria Leal, outras vezes é o José Cid que diz uma merda que não faz sentido, depois é a política que é sempre a mesma merda, o futebol que anda sempre ali de volta, ah e tal tu és corrupto, não, não, tu é que és, não, eu é que sou e tu também. E depois há uma personagem que ficou, pá, sei lá, é como se fosse um vírus, se calhar um vírus não é bem uma boa palavra, mas acarinhou-nos, não é, abraçou a sociedade portuguesa e disse, calma, se é para rir, eu vou-vos fazer rir durante muito tempo. Essa personagem é o Bruno de Carvalho, pero vão lá ver, o homem aparece nas nossas vidas como o presidente do Sporting e tu ficas tipo, epá, calma lá, este gajo está aqui, é menino para vir mudar o Sporting e, mal ou bem, um gajo que até seguia futebol, que até segue futebol, ficou a pensar, pff, calma que o gajo veio cá para revolucionar porque o Sporting já não ficava em segundo lugar, há muito tempo ele chega lá e espeta-nos com o segundo lugar com o Sporting, depois acontece uma cena que tu ficas tipo, ui, calma, então, os adeptos vão lá bater aos jogadores, então, mas o que é isto? E o Bruno de Carvalho, basicamente, é quase que acusado de ser o manipulador daquilo tudo. Após esse escândalo, o Bruno de Carvalho toma a atitude, e, no fundo, todos devemos ter tomado, entra no Big Brother, entra no Big Brother, e um dos momentos mais caricatos dele no Big Brother é gozar com um treinador que ele próprio contratou. Além disto, deste momento, bom momento caricato, foi também ele ter voltado a apaixonar-se dentro da casa, com a tal Liliana, onde surgiu ali um grande amor, e ainda hoje estão juntos, graças a Deus, Nosso Senhor. Hoje em dia, o Bruno já não está no Big Brother, continua apaixonado, mudou-se para a música depois de uma grande babadeira que apanhou no Instagram. É DJ, mas agora lançou o caos em Portugal com uma música que fez com um grupo, pá, não sei, não sei de onde é que eles são, pá, não interessa também. A música chama-se Castigo, e eu acho que é quase um perságio para aquilo que nós vamos sofrer a ouvir. E eu sei que neste vídeo vou levar a copyright, portanto, eu agradecia que vocês clicassem no link que tem aí na descrição, onde vão direitinhos à Instant Gaming, onde vão poder encontrar uma carrada de jogos, é o sponsor deste vídeo, é o sponsor dos últimos vídeos desde há muito tempo, portanto, aproveitem os preços da Instant, que é um favor que me fazem, e por amor de Deus ajudem-me que isto vai levar a copyright, tá bem? Se quiserem também, doem-me dinheiro, pá, deem-me um PC, ou as novas sapatilhas do Windows, também não me importava, aquelas botas vermelhas, aquilo dá-me um jeito de tocar-lhe para conduzir o trator, é o que quiserem. Agora, Bruno, vamos, vais-nos castigar, vais, vai. Se alguma vez, tu na vida pensaste que irias ver o Bruno de Carvalho com uma t-shirt amarela, calções verdes, espremer uma toalha, nem nos teus sonhos, nem nos teus, nem nos maiores pesadelos, nunca na vida alguma vez alguém pensou do género, já, o Bruno de Carvalho costumava apresentar-se sempre de fatinho, presidente respeitado em tempos do Sporting, é hoje um espremedor de toalhas, numa música, num videoclipe de uma música. Espreme! 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 É óbvio que aqui, nesta secção de dança, o Bruno de Carvalho não aparece porque também as artroses já se fazem sentido, de maneiras que não há Bruno de Carvalho, há sim um grupo de jovens que têm uma boa genica, têm uma boa genica, quase tanta genica como o Bruno de Carvalho ali para espremer aquela toalha. Portanto, ó Bruno, espreme, espreme! 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 É cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco! O que eles estão a dizer também não interessa muito, no fundo. É castigo, é castigo, estão ali tec 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 a dançar... Movimentos que também não vou replicar porque tenho medo de partir uma perna e a bacia, mas está aqui uma boa demonstração de boa qualidade musical e, quem sabe, de dança. É um prazer ver estes jovens. É cachoco! É cachoco! É cachoco, meu puto cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco! Normalmente é... É cachoco! Também não vou repetir porque a idade já pesa também e partir o pescoço não convém agora também que sou pai. É cachoco! É cachoco! É cachoco, meu nega cachoco! Ah, está bom! Está bom! Isto está bom! Também eu não queria dizer nada, mas quando me apresentam um homenzito, um homem a fazer assim no rabito e o rabinho ali à banara, eu fico tipo, pá, que madeira! O meu rabinho não faz isso! Olha bem! Espera um pouco! Eu vou-te ensinar como se espreme! Cá temos! Cá temos! No fundo, o Bruno tornou-se no Professor Maramba! Não é aquele típico professor que faz aquelas magias! Normalmente veste sempre esta roupa quando vais lá ler os búzios! O Bruno Carvalho é agora uma pessoa que lê búzios, no fundo, e canta! Agora vamos ouvir o que é que ele vai cantar! Olha bem! Pausa um pouco! Eu vou-te mostrar como se espreme! Eu vou-te ensinar como se... Eu vou-te ensinar como se espreme! É uma boa frase para iniciar um bom verso musical! Portanto, eu vou-te ensinar como é que se espreme! Uma boa espreme dela! Eu vou-te mostrar como se espreme! Dá a impressão que, no fundo, o Bruno também foi contratado só para dizer 3 palavras! Eu vou-te ensinar como se espreme! Eu vou-te ensinar como se espreme! Vou-te mostrar como é que se espreme também! Para na minha camisola de búzios! O Bruno tenta dançar! Estamos aqui a julgar o Bruno só ao falar, mas ele tentou dar ali um passinho de dança! Eu, pelo menos, reparei! Ui, agora é que ele vem! Acho eu! Aí está ele! Olhe ele! Hã? Imaginem! Se o Bruno estivesse neste espírito, na altura em que estava no Sporting, nunca se tinha atacado à Academia de Alcochete! Atacava-se logo o presidente! Imaginem o presidente de Sporting! O Wolfswinkel marcava um golo na vitória contra o Futebol Clube Porto, aqui no Dragão, e o Bruno Carvalho fazia isto! Não era de louvar! Imaginem ele ao lado do Pinta Costa! É pintinho! Como é que é? Hã? Olha este golinho de Wolfswinkel! Olha o que é que nós perdemos! Os memes que não se geravam, meu! Foda-se! O povo já está espremido, e farto de ser comido! O povo já está espremido, e farto de ser comido! O povo já está espremido! Calma que eu até me enganei! O povo já está espremido, e farto de ser... Hã? Tremido! Foi isso que... Esqueci-me que ele disse! Também não quero voltar atrás! É isso, Bruno! Estamos todos fartos de ser espremidos, mas... Com isto agora... Eu até ganhei mais ânimo... Para viver neste momento! Eu ganhei muito mais ânimo, Bruno! E farto de ser comido! É farto de ser comido! Farto de ser comido! Nós estamos... No fundo estamos a ser fartos de ouvir! O povo já está espremido! E farto de ser comido! Bruno de Carvalho no beat! Brincadeira tem hora limite! Tinha hora limite! Oh Bruno tinha! Era no início, estás a ver? Limitava este ataque a lado! No fundo era isso que a gente queria! Ah, ganda! Ah pá! Ah, tudo mundo canta! Essa tudo mundo canta! Essa tudo mundo dança! Ei! Ah! Ei! Aí é o U! Ei! Ah! Ei! Ah! Essa tudo mundo canta! Essa tudo mundo dança! Essa tudo mundo canta! Essa tudo mundo dança! Ei! Oh meu Deus! São estes passos de dança que fazem a diferença! É que não é os passos com as pernas! Atenção! É aqueles passos com a barriga do Bruno de Carvalho dão! É aqueles tico-tico-tico-tico-tico! É igual a mim! Eu estou a julgar mas eu também sou igual! É cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco meu puto cachoco! É cachoco! É cachoco! É cachoco! Ah! Ganda Bruno mano! Ganda Bruno! Isto! Isto! É a cara de quem concretiza um sonho! O sonho do Bruno nunca! Nunca! Foi ser presidente do Sport! O sonho do Bruno era ser um professor de búzios! Sempre foi isso! Parabéns ao Bruno! Parabéns por tudo! Por tudo que conquistaste até hoje! Muitos parabéns! Porque ninguém vai bater o teu recorde neste momento de palhaçadas! Não vamos ter mais ninguém que seja presidente de um clube! Que seja demitido da presidência desse clube! Porque alegadamente organizou ali uma forma de bater no jogador! Vai para um Big Brother! Apaixona-se por uma ex-cantora! Apanha uma bobedeira! Faz música! E agora é professor de búzios! Nunca mais vamos ter esta sequência de acontecimentos! Muitos parabéns ao Bruno! Querias ser único! E és! Foda-se! Que ganda rima! Olha! Obrigado por estarmos aqui! Obrigado por isto Bruno! Muito obrigado mesmo! Por favor sigam-me no Instagram! Eu preciso de seguidores! E de lá seguir-me no Instagram! Vejam este vídeo! Que este vídeo é bem melhor que este! Deixem like no vídeo que é muito importante! E porque vou lá copyright! Por favor deixem aí like! Subscrev-me o canal se não estão subscritos! E nós nos vemos no próximo! Até lá fiquem bem! Joguem muito! Estudem muito também! E tenham cuidado! Não vá às vezes o Bruno Carvalho castigar-vos com búzios nas orelhas! Uma merda!